Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Juliano do Venda Truque para mais um vídeo aqui. E hoje aqui na loja Só Caminhões eu vou apresentar os caminhões 6x2 que a gente tem disponível para venda. Agradeço a todos vocês que sempre estão acompanhando e prestigiando o nosso trabalho. E aqui vamos dar uma passada rápida nas opções 6x2 que tem disponível aqui na loja Só Caminhões. Não poderia deixar de começar por esse Scania G360, ano de 2012. Caminhão com baixa quilometragem, 600 e pouquinho mil quilômetros. Esse caminhão para R$ 287 mil, 6x2, 2012. Aqui também disponível para venda esse FH 440 em 2007, 6x2. Esse aqui para R$ 239 mil. Segunda opção de caminhão 6x2 disponível por aqui. Agora esse aqui é um FH 460, um pouquinho mais forte. 2012, 6x2 automático com ar-condicionado. Esse aqui para R$ 330 mil. Caminhão muito bonito também, bem alinhado. High shift, né? E aqui um Highway em 2018, 6x2, 440. Lindo caminhão. Esse aqui para R$ 415 mil. De ótima quilometragem também, baixa quilometragem, roda de alumínio. Então aqui na loja Só Caminhões, as opções, caminhões 6x2, são esses aí apresentados. Espero que tenha gostado. Vídeo rápido, só para apresentar mesmo. Se você está procurando caminhão 6x2, essas são as opções aqui na loja Só Caminhões. Beleza? Obrigado pessoal para acompanhar. Deixe seu like, se inscreve, deixe seu comentário e até a próxima. Valeu!